Olá, eu gostaria de convidar vocês para a primeira edição do Data Protection Forum, evento que vai acontecer no dia 29 de maio, no Blue Tree Hotel Morumbi, ali de Frontel Shopping. Nele nós vamos discutir a questão dos dados pessoais e da privacidade, temas que ganharam muita relevância após as recentes notícias de vazamento massivo de dados, com grande repercussão internacional e impacto no negócio das empresas. Também vamos contar com juristas e advogados que vão debater a questão da proteção de dados pessoais, projeto que está em elaboração no governo federal. Também vamos contar com especialistas que vão apresentar soluções sobre a proteção de dados pessoais, sobre compliance, sobre governança de dados. Também teremos um painel especial sobre o GDPR, a Lei de Proteção Europeia, que regulamenta as relações entre empresas brasileiras e empresas que compõem o bloco de países europeu. Enfim, um evento completo para quem trabalha na área de segurança da informação, para quem trabalha com grande quantidade de dados, na área de marketing, na área de relacionamento com clientes. Enfim, é um evento que você não pode deixar de assistir. Espero contar com a presença de todos vocês. Até lá. Um grande abraço.